Beleza. Ó. Ó o que que ele falou. Palavras do dadinho. Eita, peraí que eu tô... Reage a mili-fps. Melhor cinco dedos do Brasil. Deficiente auditiva. Será que é igual ao Fersot? Porque o Fersot, ele... Ele não escuta de um lado. Não sei se você tá ligado. Ele escuta só de um... Acho que ele escuta, sei lá, 5% de um lado ou 10% de um lado. E do outro, ele escuta meio que de boa. Então pro Buffer, ele é deficiente aí. Então, às vezes vai ele, joga ele lá. Mas será que ela tem isso também? Ou ela deve ter alguma... Sei lá. Nossa, mas deve ser horrível, né, cara? Tu jogar e não conseguir diferenciar o som, né, mano? O Fersot falou que ele não usa aquele aparelho auditivo porque... Ele fala que fica... É muito ruim porque, tipo... De um ouvido, você... Você escuta mais ou menos. Aí do outro, você vai escutar muito bem. Então, não vai ficar meio que desbalanceado, né? Nossa, imagina se eu conseguisse localizar num rush, por exemplo. Você fica meio que perdido, né? Nossa, bateu uma brisa agora, pensar nisso. Mas vamos ver. 1000 FPS, melhor 5D do Brasil? Palavras do dado, hein? Edito do Jerry, velho. Não vai ficar com alguém quebrou. Vamos lá. E aí? Não vai ficar com alguém quebrou. Esse é o cara de sítil. Ou, vai ficar quase com quem fosse. É um cara de bora. É o cara de de... E aí? E aí? É um cara quebrou. É um cara de parceiro dando cuidado. Ou, cara de sítil. Caralho, ficou legal esse bagulho explodindo aqui, louco Nossa, na hora que ela virou, teve uma explosão Acho que é a explosão do próprio carro mesmo, não foi a edição do Jerry Mas ficou legal, combinou com o momento do Rush, tá ligado? Olha lá, vira e tem uma explosão, ficou legal Não foi intencional, mas ficou da hora Toma 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 Essa versão é da hora, mano Cadela 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 Belezinha, 3x É isso Tem mais? Peraí que baixou aqui, pô Acho que tinha acabado, pô É outra versão É, cadela não é um link legal pra se passar a calma Mas tem a cadela Não é bacana Imagina teu pai tá passando na porta do teu quarto Na mãe Não, a gente pode chegar aqui, ó A gente come a cadela aqui no morro Que isso, velho Não, bora ruxar na cadela Tá sozinho naquela casa, pô Bora lá, tudo Nós quatro, nós comemos ela rapidão e volta A mãe fica louca Que isso, menino Precisando de Jesus na vida Crentola tá on, né Cara, confesso que cinco dedos hoje eu não piro, não Sprayzinho bacana Eu já usei cinco dedos já Já usei cinco dedos Vamos ver se tem outro aí Vamos ver se aqui Dezessete semanas Tá, porra Dezessete semanas é o quê? Quatro, quatro, oito Doze Quatro meses? Por aí, né Beleza Crap, é isso, né I woke up from a nightmare Nightmare Because I finally got away from you Away from you And I ain't never going back there It's the last thing I'll ever do I'll ever do But now it's all I've been Because it's over and you're dead to me You just a memory that I can't break But I can't shake the ghost since you left behind here I can't shake the ghost I'm dead to me What? What? And that's all for me What? What? O que é que você decidiu se tornar uma fã? Não sei o que é. Qualquer pessoa que conhece. Peraí que tá muito alto. O pessoal de abaixa e aumenta, abaixa e aumenta. Pelo visto ela só... Ela é só do cenário feminino. Ela não joga em time misto. Pô, ela é só do feminino. Ela não joga em time misto. Ou no vestido misto, né? O que é isso, mano? Isso aí tá mais da hora que o outro lá, hein? Isso aqui tá bem mais da hora, hein, mano? Não que eu esteja ruim, mas isso aqui tá mais da hora. Só as sequinhas, cortar de amar... Pô, meio estranho aquele spray ali, hein? Mas acertou, ele pode já ter os três pontos, né? Ai, mas dá um... Nossa, dá um negócio. Ah, você tá com a... Que isso? Bugou aqui, hein? Você tá com a 3X. Você vê isso aqui, ó. Ai, logo uma moto, cara. Nossa, você estufa o peito. Aqui não tem nem jeito, né? Aqui, se você tiver com a 100 calibradinha, irmão... É satisfatório, né? É satisfatório. Ainda passou um bug com garupa! Nossa! Ainda passou um bug com... Vai... Vou dar o demo. Ó... Ai, vai passar, mano. Cara, não tem uma que eu não saio, né? Se chega, cansa! Ó... Ó... Aaaaaah... Se ela tivesse... Nossa, se ela tivesse duas M4... Uma pra moto puxava a outra, ela já engatava no bug, velho. Joga bem, joga bem, velho Cinco dedo maroto, essa estrela aqui foi bonita Toma, entortada Rafaquinha V4 Hoje ela tá em que time? Rafaquinha BRK? BRK, né? Ó, matou a cadela BRK, né? Joga bem, cara Cinco dedos Né? Cinco dedinho Cara, confesso que Pra mim, assim, não rola mais usar Cinco dedos, não Eu acho muito ruim usar cinco dedos e giro Tá ligado? Ainda mais depois que eu troquei E coloquei o botão embaixo de agachar Cinco dedos pra mim não faz muito sentido Coragem em jogar cinco dedos, mano Cinco dedos e giro é coragem Joga muita bola Indicação do dado Né?